Um novo filme sobre Diego Maradona vai ser lançado. O longa vai se chamar Foi a Mão de Deus, como ficou o conhecido primeiro gol da estrela argentina contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México. A produção vai ser distribuída pela Netflix e a direção ficou nas mãos do italiano Paolo Sorrentino, que voltou para a cidade natal Nápoles para as gravações. O diretor já ganhou o Oscar em 2013 com La Grande Belleza e é autor de séries de sucesso como O Jovem Papa e O Novo Papa. Em uma entrevista em 2016, Sorrentino falou da sua ligação com Maradona. Ele contou que os pais morreram em um acidente com o aquecimento da casa, onde passavam os fins de semana. O cineasta, que na época tinha 16 anos, sobreviveu porque saiu para ver uma partida do Nápoles. Maradona foi a grande estrela do time nos anos 80, que graças ao argentino ganhou dois campeonatos, em 1987 e 1990. Até hoje, o jogador é considerado por muitos fãs metade homem e metade Deus.